Blog Tenório Cavalcante, a voz coroense Tira a foto, um monte de coisa É tudo ele Mas quem vai adorar Jesus? Amém A paz do Senhor para a igreja Amém Os irmãos estão felizes Quem vem adorar o nome de Jesus Glória a Deus Também estou muito feliz com Deus Por oportunidade de estar subindo mais uma vez Em seu altar para adorar e bendizendo Na beleza da sua santidade Que Deus abençoe o nosso pastor Abençoe e prospera que Deus abençoe a sua vida Amém Amém A todos da tribuna que Deus abençoe É sempre um prazer estar no meu Deus com o Senhor A toda a igreja que Deus abençoe Amém Vamos adorar Jesus Por serem bem-vindos e todos de honra De glória e de todo o amor Gente, me perdoem, eu acabei errando o nome do pastor Eu escalo o pastor Deus abençoe Vamos adorar Jesus Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar O meu dimensão O privilégio Que muitos tiveram De ver seu rosto Sente sua dor Eu também veria A mesma alegria De ver-me bem perto Mesmo timbando Canta Olhar em seus olhos Cernos e negros Oh, quando eu seria É um feliz assim Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que era bonito Inspirava fé E também confiança E dava a todos E dava a todos Um gozo e fim O coração do pintor Levante a mão para o céu Quem pode? Não creio Não creio No Cristo em si Cheio da amargura Sem antes de dor Eu creio Que de novo alegre Eu creio O Cristo Que é vencedor Agora a gente vai dar uma notícia Que só salva Faz a venda glória a Deus E um dia também Vem passe a paz E assim eu creio Pela minha fé Aleluia Verei em seu Deus Verei a Jesus Aleluia Como ele é Aleluia Vem Jesus Vem a Jesus Como ele é Vem rena Vem a Jesus Deus E pra Jesus, mais um pouquinho Não vai ser antes de falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Vai se levantando, Alipó, vai Vai Só mais um pouquinho Não vai ser antes de falar Agora diga bem forte Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Visita cada irmão Ó meu Senhor É a vontade de dar-lhe paz interior E as mãos pra te adorar Ó Senhor Deixe mais saudades ter E incerteza e desamor Glorificam o teu nome Ó meu Senhor Ó meu Senhor Pode chegar Ó meu Senhor Saber que Deus vai Presidente aqui Reina, reina, Senhor Em este lugar, pode ser lá Pode vir a paz de Deus Reina, reina, reina Reina, reina, reina Diga, reina, reina O que é o Senhor? Saber que Deus vai Diga, reina, reina A reina Reina, reina Em este lugar Bora Diga! 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 Neste lugar Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode Nada pode calar O amor Orador Cante! Não existem visões Que não tenham A voz Ninguém Adora Diga! Deus te rejeita Sua oração Meu coração É alimento Eu nunca vi um júte Sem resposta Basta Ficar lá no sofrimento Basta Basta Somente Esperar O que Deus Está pra fazer Pois quando eles têm As suas mãos É a hora De ver se Diga! Barça Tua Tá chorando Um beijo necessitando um amor É a hora Só tem Or Cantar Não importa Ouve O seu horror E vai no céu E veja na frente e abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena o anjo pra contigo lutar Ele abre a porta pra ninguém mais deixar Ele está na área pra quem ele confia Caminha contigo, de noite ou de dia Ele não é a sua dor, sua bênção chegou Ele não é a sua dor, sua bênção chegou Esse é o meu Deus Quem conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é o meu Deus O sol pede a claridade perto de sua glória Esse é o meu Deus Não se rende, não se vende, ele é superior O futuro partida, ele já dorme E também faz E também ensina, ele é professor Não faz aniversário Hoje não existe data do seu nascimento Ele é o médico que ensina o conhecer E a sabedoria é a mudança dele Não faz aniversário Não faz aniversário Vem, 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 vem A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou subir, eu vou subir, quem vai subir, quem vai subir? Jesus, eu vou voltar, essa é a vida vai levar, e na nossa história, Jesus, eu vou voltar, Jesus, eu vou voltar, Jesus, eu vou voltar. Jesus, eu vou voltar, Jesus, eu vou voltar. Jesus, eu vou voltar, Jesus, eu vou voltar. Aplauda o teu nome. 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 Abertura